Obrigado Trio Atlântico, João Luís A que é que se teve esta paixão por estes ritmos? Portanto, nós habitualmente ao longo destes últimos 20 anos temos apresentado música portuguesa e sul-americana desta feita, como estão novamente todos os telespectadores a presenciar estamos a apresentar música portuguesa nesta ocasião especial pelo facto de estarmos também aqui a comemorar e dar os parabéns à RTP Madeira por este aniversário muito importante, o 25º aniversário A música sul-americana, porquê? Porque nós ao longo destes anos todos temos atuado habitualmente em unidades hoteleiras e aí está a razão, não só essa mas também porque há uma questão de opção, optámos por música sul-americana porque também não haver assim muitos grupos do género na Madeira o que se torna mais fácil, entre aspas naturalmente com a dificuldade inerente mas mais fácil as nossas solicitações ou as solicitações de parte das pessoas que nos convidam para atuar A música portuguesa é também importante, por isso mesmo apresentamos música portuguesa, música em termos de clássicos portugueses Esta é a vossa única atividade, portanto vocês estão de alma e coração com a música Podemos dizer que talvez 90% da nossa atividade está centrada na música uma ocasião ou outra em relação a outras situações que acontecem mas pronto, a música é para nós preponderante no dia a dia Há 20 anos Vamos partir para isso, estamos quase em 1998 aí irá nessa altura ser dado o pontapé de saída por os 20 anos ou de entrada, se quiser Recentemente vocês gravaram uma cassete, creio eu Exatamente, uma cassete que foi gravada no Porto no passado mês de Maio e que tivemos naturalmente o prazer de apresentar a Comunicação Social na altura até relativamente à RTP foi enviada para o continente uma cassete também aqui na Madeira há o conhecimento disso Espero que a partir de agora existam condições para que o Trio Atlântico possa, quem sabe também estar presente em algumas das comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo com um carinho muito especial, como é compreensível para os madeirenses Esperemos que sim, o Trio Atlântico, palmas para eles Obrigada